Oi gente, esse é o meu quinto vídeo, eu vou falar de várias coisas por sempre que eu não gravo. Essas duas últimas semanas foram muito, muito corridas, aconteceu mesmo muita coisa. Então acho que eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, vou falar um pouco sobre a vida aqui, atividades extracurriculares, como a gente é avaliado e como que o Housing System. Eu acho que essas são as principais coisas que me deram sugestões. Então, vamos começar. Por que foi tão atribulado? Várias coisas extracurriculares e também agora a gente acabou de ter os nossos midterms, que são aquelas provas de meio de semestre. Então, os midterms que eu tive, eu fiz o midterm de matemática discreta, de música e de economia. Então, o de matemática discreta, na verdade, foi curto. Foram cinco ou seis questões, só para... Tipo, eles nos davam fórmulas e diziam, provem. E daí, tipo, provem por indução ou provem com, tipo, tabela de verdade. Era só provar coisa. O que mais? Assim, a de economia são 20 questões múltipla escolha e depois são outras duas questões com dois itens. São, na verdade, quatro questões discursivas que eles nos apresentam uma situação econômica. Geralmente, eles dizem, tá, essa é a situação e tu tem dois economistas, cada um está dando uma opinião diferente para o governo. Então, se tu fosse presidente ou sei lá qualquer outra coisa, ministro, qual dessas tu iria escolher? E daí tu tem que escolher uma e dizer por que tu escolheria e provar isso, tipo, economicamente, com gráfico e com coisa, por que que é? Agora, a gente estava aprendendo, basicamente, inflação e desemprego e coisas, assim, de macroeconomia. Então, a gente tinha que ver... Ah, a gente também aprendeu um pouco de coisa de investimento e de como funciona o mercado de ações. Então, a gente tinha que fazer questões sobre isso. E a de música? A de música era assim, a gente tinha que definir cinco termos, tipo, sei lá, nacionalismo, cheiros, o que que é... Bah, não sei, mas a gente tinha que definir, tipo, cinco termos e depois a gente tinha quatro músicas que eles colocavam um trecho da música e a gente tinha que definir quem era o autor, qual que era o período, mais ou menos quando que a música tinha sido escrita, composta, na verdade, e dizer alguma coisa, tipo, essencial daquela música. E daí, sei lá, uma delas era o Guma do Debussy e daí era, tipo, ah, por que que essa música reviveu a sinfonia na época? E quanto que ela foi escrita? Outra era... Que outra música a gente teve? Alguma outra era do Beethoven e daí por que que é, sei lá, que a terceira sinfonia do Beethoven pode ser explicada depois de um testamento dele que ele disse que estava ficando surdo. E também tinha uma última questão na prova de música que a gente podia escolher entre dois tópicos. Um dos tópicos era pra gente ver, falar, escolher duas óperas e dizer como que a mulher é representada nessas duas óperas e como que música e, tipo, música em termos de harmonia, como que a música ou como que a letra se combinam pra expressar o papel da mulher. E a outra era como que o Debussy e o Mio Satie conseguiram... como que a música deles estava dando um outro rumo na época da música, quando tinha a escola, a escola de música alemã ou germânica, não sei como é que traduzem. E como que eles estavam dando um outro path pra música através de, tipo, beleza e não tanto forma. Então eu escolhi fazer sobre isso, sobre o Debussy e o Satie, como que eles estavam indo pra uma outra corrente que não era da nova escola germânica, alemã. E, tá, acho que é isso. Então é assim que a gente é avaliado. Depende de cada cadeira, cada cadeira escolhe uma forma. E essas são as três que eu fiz. Porque a Expository Writing, que é a quarta aula que eu estou fazendo, a gente não tem prova, a gente só tem os trabalhos. Então eu tive que escrever o trabalho, esse de cinco, seis páginas, sobre, comparando dois discursos. Daí eu comparei o discurso do Lewis e o discurso... Era Lewis e quem? Ah, era Lewis... Ah, e o Farmer. Então eu comparei esses dois discursos, seis páginas. É bem chato, na verdade, de escrever. Porque os discursos e as coisas que a gente tem que ler são bem interessantes. Eu gosto muito de ler. Eu acho, tipo, é tudo com muita paixão pelo movimento e pela revolução e por criar uma coisa de não violência, quando todos os negros estavam sendo segregados. Então eu acho muito interessante ler, mas é muito difícil escrever. Agora o meu outro paper é de oito páginas, que eu tenho que comparar um texto com outros dois textos de cinco. Então eu li, tipo, duzentas e cinquenta páginas só sobre isso. E agora eu tenho que escolher dois ou três pontos específicos para desenvolver. Então eu posso escolher, tipo, qual que é o significado de revolução. Eu posso escolher qual foi o papel da mulher para a revolução de, tipo, 1960 e para o Civil Rights Movement. Eu posso escolher várias coisas. Eu ainda não escolhi qual, mas eu tenho que começar a escrever logo. Tá, o que mais? Me perguntaram o que é que eu estou fazendo de extracurricular aqui. Então eu estou fazendo algumas coisas. O semestre passado eu estava no remo, que era, tipo, três horas todo dia. Duas horas e meia todo dia e três horas e meia no sábado. Então era bastante tempo. E eu gostei muito, mas eu meio que entrei no remo. Tipo, eu vi que ia ter uma reunião do time e eu queria participar. E daí eu fui ver como é que era e acabei ficando o semestre inteiro. Mas era uma coisa que eu cheguei aqui em Harvard dizendo, ah, eu quero ser do time de remo. Então, então é. E daí, esse semestre eu resolvi sair do remo para fazer outras coisas. E meio que comparar o que eu prefiro. Se eu prefiro esporte, se eu prefiro coisa mais acadêmica. Então, o que eu tenho feito esse semestre? Eu entrei num grupo de finanças daqui. A gente estuda, tipo, investimento e estuda todas as coisas do mercado financeiro e Wall Street. A gente tem aula com o pessoal que é da Business School de Harvard. E eles vão nos dar, tipo, aula durante um semestre. E daí no próximo semestre a gente começa a trabalhar e a analisar casos para algumas empresas e firmas de consultoria e tal. Para descobrir como é que é realmente trabalhar no ramo. Eu provavelmente não quero trabalhar com isso, mas eu acho interessante, acho importante saber. E acho legal saber como isso funciona. O que mais? Eu também dou aula de matemática para um pessoal de ensino médio que está estudando para o SAT. Eu estou entrando, tipo, num grupo de discussão sobre religião e política, religião e ciência. Não é uma coisa religiosa. É justamente, tipo, questionar a religião e saber até que ponto religião é importante na vida das pessoas e tal. É bem interessante. O que mais? Ah, eu vou... Tipo, isso é uma coisa tão regular, mas toda sexta-feira do... Última sexta-feira do mês tem um clube de astronomia daqui que tem palestra e discussão. E eu participo disso. O que mais que eu faço, gente? Ah, eu estou começando a ficar envolvida num grupo meio... Num grupo de direito das mulheres, um grupo mais feminista daqui de Harvard que discute qual é o papel da mulher e como que a gente consegue transmitir os mesmos direitos sem ficar com as pessoas dizendo que não existe mais discriminação. O que mais que eu faço? Tá, eu acho que... Deixa eu ver. Não sei se eu tenho alguma reunião, alguma coisa assim que eu lembro que eu uso. Ah, tá. Outras... Ah, sim. Eu acho que eu vou entrar num grupo agora que é basicamente sobre ajudar, tipo, as pessoas, sobre ter suporte na universidade. Isso é basicamente... Tem uma noite que tu fica, por exemplo, das sete da noite e sete da manhã. Na verdade são shifts, então eu deveria ficar, sei lá, das dez da noite e a uma da manhã numa sala aqui de Harvard pra se alguém tiver com problema e quiser, tipo, conversar, tiver muito pressionado academicamente ou sei lá, pode conversar com a pessoa que estiver ali. E eu acho isso bem importante. Acho que o pessoal aqui fica realmente bem estressado e às vezes não tem o que fazer ou não quer se mostrar fraco ou acha que todo mundo tá indo melhor do que a pessoa, então não quer... É, não quer dizer que tá pior ou não quer dizer que tá com dificuldade. Então acho que eu vou entrar nisso pra se alguém tiver se sentindo assim, possa falar. Acho importante. O que mais? Ah, sim. Tem outro negócio que eu tô entrando agora. Porque, assim, aqui em Harvard, na Harvard Square, que é a região em volta de Harvard, tem um abrigo pra mendigo, mas que só tem, tipo, 17 camas. Então é quase nada. E às vezes também o pessoal mais jovem de 18 a 24 anos se sente discriminado ou por orientação sexual, ou só porque podem ser coagidos ou abusados ou qualquer coisa assim por outras pessoas que estão lá. Então agora a gente tem um grupo de Harvard criando um outro abrigo pra mendigo só entre 18 e 24 anos, é pra abrir em fevereiro de 2015. Então eu vou começar a me envolver com isso pra contatar a gente pra... pra arrecadar dinheiro, pra começar a organizar o espaço e todas as coisas mais logísticas e burocráticas desse processo. Eu vou ter reunião com ele semana que vem. O que mais? Ah, sim. Bem, essa semana... Bom, gente, eu tô falando, tipo, um monte de coisa, mas são coisas que me interessam. O problema de Harvard não é falta de opção. Na verdade, gente, qualquer outra universidade nos Estados Unidos não é falta de opção, é que tem tanta coisa pra fazer e tão pouco tempo que tu acaba não conseguindo fazer tudo o que tu quer. Tipo, tem muito mais coisa que eu ia querer fazer, mas não tem como, impossível. Até essas coisas eu queria estar mais envolvida, mas não tem tempo. É bem difícil de balancear isso. É, e daí eu... Tá, daí eu vou entrar nisso. Essa semana também eu recebi... Eu recebi, tipo, uma mensagem no Facebook de uma das sororities aqui, que é tipo fraternidade, mas pra guria, dizendo que meio que estavam interessadas que eu entrasse. E daí hoje eu fui tomar café com elas. É um grupo legal, eu não sei se eu vou entrar ainda. Eu acho que a gente vai decidir na volta do Spring Break. E, ah, o que mais? Ah, tem um outro negócio que talvez eu entre, que é basicamente trabalhar num museu de arte daqui. Tipo, vendo restauração e uma coisa mais burocrática, e também dar tour pelo museu e coisas assim. E eu não sei tanto de arte, mas eu acho que ia ser uma boa oportunidade pra aprender sobre. Eu acho legal. O que mais? Tá, acho que é basicamente isso, né? Não faço muita mais coisa. É, assim, e daí é coisas que todo mundo pode fazer, que tu não precisa realmente estar envolvido, mas tu pode ir. Tem muita, muita palestra com gente incrível. Tem aqui o Instituto de Política, que sempre tem palestra. Eu fui nu, mas eles têm vários debates também sobre... Sobretudo sobre legalização de drogas, sobre abortos, sobre política internacional, o Rússia, Estados Unidos, China, Rússia... Também teve... Ah, sim, isso foi muito legal. Também teve um outro negócio que o Yo-Yo Ma veio aqui pra uma masterclass. Então, tinha tipo, sei lá, 50, 100... 50, 100 pessoas numa sala daqui, o Yo-Yo Ma ensinando... Ah, também, porque em Harvard tem gente incrível. São pessoas, tipo, geniais. E daí tem esse pessoal que aprendeu a tocar instrumento com 3 anos e nunca mais parou. Então, eles fizeram... Então, esse pessoal tava tendo aula com o Yo-Yo Ma. Eles fizeram, tipo, quartetos. E daí eles escolhiam alguma peça pra tocarem. E daí o Yo-Yo Ma ouvia e dizia... Dava sugestões de como eles deveriam melhorar a técnica ou de como eles deveriam sentir a música ou o que que ele faz pra transformar, tipo... Ele disse, basicamente, acorde em poesia. E... Porque tinha uma guria que tava tocando e ele disse que ele não tava... Que ele não tava... Ele tava ouvindo a nota. Tipo, ele tava ouvindo, sei lá... Dó, ré, si, bemol. Dó, ré, si, bemol. E não tava ouvindo... O que que ele disse? Ele não tava ouvindo, tipo, rio, folha, rio, folha. Ele dizendo que tu tem que pegar uma música e não tocar os acordes, mas tocar o que tu sente, porque isso pode chegar em qualquer pessoa da audiência. Que se tu toca as notas, só quem vai entender é quem toca um instrumento. Se tu toca o que as notas representam pra ti, então tu vai conseguir tocar todo mundo naquela plateia. Então isso foi bem legal. E daí eu conversei um pouquinho, tipo, dois minutos com ele no final dessa aula, que obviamente não tava tocando. Era gente que sabia tocar muito bem. Eu conversei com ele um pouco no final dessa aula e ele me deu um abraço. Tipo, abraço do Yo-Yo Ma, gente. E ele me deu um abraço e disse que gostava do Brasil. Então foi bem legal. E o que mais? Tá. O que que faltava? Ah, sim, housing. Todos os freshmen, eles... Eu sou freshman, né? Primeiro ano de quem tá aqui. Vive em casa de freshmen. Que só são freshmen com outros freshmen. E daí depois, pelos próximos três anos, tu é selecionado pra uma outra casa que tu vai passar os outros próximos três anos. Então, isso é tudo loteria. O que tu tem que fazer é tu escolhe... E isso também... Hybrid tem um sistema bem específico pra isso. Tu pode escolher outras sete pessoas pra ficarem contigo. Tipo, tu faz um blocking group. Esse blocking group tem oito pessoas. E essas oito pessoas entram numa loteria juntas, como se fossem só uma. Então, todo mundo vai pra mesma casa. E tu pode linkar... É, tu pode linkar com outro grupo de oito pessoas. E daí, tu sabe que essas oito pessoas do outro grupo vão estar em outra casa, mas na mesma região que tu. Porque aqui tu tem doze casas. E as doze casas são divididas em três regiões. Então, se tu tem algum super amigo que tu quer ficar junto, tu coloca ele no teu blocking group. Se tu tem um amigo que tu quer, tipo, que esteja por perto, tu linka com o grupo dele e vocês vão estar nessa mesma região. Outro motivo é também, tipo, se tu tem, sei lá, um ex-namorado ou namorada, tu linka com ele, que daí tu sabe que vocês, pelo menos, não vão ficar na mesma casa. Então, as pessoas usam com isso com... Tem estratégias pra usar blocking group. Pronto. Tava ficando com falta de espaço, mas eu escolhi umas coisas que eu tinha passado no computador. Tá, então... Sim, os quartos são grandes e isso é bom. Tem bastante, tipo, espaço. Tem espaço pra, tipo, foto, pra, tipo, fazer fotografia, quarto escuro, darkroom e tal. E tem, tipo, lugar pra dança. E tem, sei lá, cadeira de hidromassagem. Tem muita coisa. Então, tá, isso foi legal. O meu problema com... Eu gostei bastante da casa que era meia nova e grande. Meu problema com isso é que eu geralmente acordo, tipo, cinco minutos antes da aula ou acordo, na verdade, no horário da aula. Porque, assim, aqui as aulas começam sete minutos depois do tempo. Se a aula é às dez, começa às dez e sete, porque eles calculam sete minutos pro pessoal ir de uma aula pra outra. Então, às vezes, quando eu não tenho aula entre uma aula e outra, ou se eu, tipo, tenho aula só de manhã e eu tô dormindo, eu tenho aulas, sei lá, eu tenho aulas dez. Eu acordo às dez e tô lá até às sete. E morando longe eu não posso fazer isso. Porque eu tenho, eu levo, tipo, dez minutos só pra chegar até o campus principal. Então, isso não vai ser muito divertido, mas ok. E, assim, deles, tipo, o pessoal que já mora lá nos mostrou a casa. E foi bem legal, porque eles nos mostraram todas as aulas e a gente conheceu o pessoal. Porque, assim, cada casa também tem um casal que mora na casa, tipo, ela tem a família na casa, e daí eles terem como pais do pessoal que estuda lá. Então, se tu tá mal, tu vai conversar com eles, se tu precisa de ajuda, vai conversar com eles, ou se tu só quer passar algum tempo mais família, vai passar com eles. Então, a gente conheceu esse pessoal. E daí, no final, no final dessa apresentação, que isso foi tudo de noite, teve uma festa, e eu não fiquei muito, mas o pessoal disse que foi divertido. Então... Então, é bem legal. Housing Day é um dia que é uma tradição de Harvard, todas as casas... Ah, de manhã. A gente sabe entre as 8h30 e as 9h da manhã. Tipo, eu e os meus amigos, que a gente ficou no mesmo blocking group, todo mundo ficou no mesmo quarto. Tipo, sei lá, das 6h, 5h da manhã. A gente tava no mesmo quarto, e a gente ficou conversando e tal, até entre 8h30 e 9h, um grupo da casa que a gente fica, tipo, vai cantando o hino da casa, e sobe as escadas, tipo, gritando o nome da casa, e bate na porta do teu quarto, e daí diz, ah, tu vai ficar em tal casa. E daí a gente vai pro meio do campus, e tem uma comemoração com todo o resto que foi selecionado pra aquela casa. e tava nevando, o que é estranho, porque, tipo, fez quase 20 graus essa semana e nevou ontem. Mas, então, foi um dia bem divertido, e foi bom, porque eu já tinha acabado minhas provas todas. Minha última prova foi de música, foi terça, então, agora eu só tenho um trabalho de escrita pra fazer, mas eu tinha basicamente feito tudo que eu tinha que fazer, então, eu não... Então, foi bom. Tinha gente que ia ter prova aquele dia, então, pra essas pessoas foi meio chato. Mas, acho que é isso. Eu tenho uma aula agora, então, eu preciso ir, e acho que o vídeo já tá com bastante coisa. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me falem. Qualquer sugestão pra próximos vídeos, falem também. E, até mais. E aí, eu tenho uma aula. Tá, eu tô chegando no nosso, sei lá, refeitório. E é muito, muito bonito, eu vou mostrar pra vocês como é que é. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí? Você tem uma aula? Ah! É. É. Não, não. É. Não, não. É sim, não. Obrigado.